E aí mano, beleza? Vai ter um novo evento aqui no Roblox, tá? Do DJ aí, David Guetta, tá? Eu acho que você conhece esse cara aqui, ele é bastante famoso, tá? Então é esse cara aqui, vai tá acontecendo aí um evento no Roblox que vai tá acontecendo aí sexta e sábado, tá? Aqui tem as horas aqui que vai tá começando, que vai ser às 21 horas, tá? Vai ser aí às 9 horas aí da noite, beleza? Então vai ter um evento dele aqui, aqui tem outros formatos de horas, tá? Eu acho que o evento ele vai tá passando de hora em hora, tá? Então se você perdeu dessa hora, ele vai tá passando cada hora, o evento vai ser um loop, entendeu? Então se você perdeu, né, o evento antes, você vai poder rever o evento, tá? E aqui, né, tem dois emblemas que é esses dois itens aqui, que é a jetpack, né? E a nota aqui musical. A nota musical a gente vai ter que completar um mob, né, pelo que tá falando aqui. E a jetpack, né, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, mano. Aqui, né, tá falando que a gente vai ter que competir aí em uma batalha épica, né, com o DJ. E resolver aqui algumas coisas para nós estar desbloqueando habilidades especiais e arquivos, né? Não sei o que seria esse arquivo, talvez seria o item, eu não sei muito bem. E aqui tá falando, né, que acessórios exclusivos, né, para o seu avatar. Aqui o Roblox, ele já lançou alguns itens de Robux, e eu acho que esses itens aqui são do evento, tá? Apesar do evento ainda não ter começado, eu acho que o Roblox já lançou os itens, tá? A gente pode ver que os itens que já estão no catálogo são de Robux, tá? E os itens foram colocados na mesma hora, né, que foi colocado esses dois itens aqui. Então, eu acho que sim, esses itens aqui, que já estão no catálogo, vai ser aí do evento, tá? Só que é itens, né, de Robux. Eu vou estar deixando o link aqui dessa página, caso você tá interessado em pegar algum item nessa cabeça aqui de Alien. Achei bem da hora dela. Então, mano, é isso daí. O vídeo não tem muita coisa, a gente vai ter que esperar, né, para mais informações desse evento aqui. E vai estar começando aí, é, sexta e sábado, beleza? Então, sexta e sábado aí, vai estar acontecendo o evento dele. Então, é isso, fiquem com Deus e falou!